Senta, sentando, desce, dei, dei, de pé, pra trás, passar, junto, vamos, junto, meio, girou, em frente, vamos, junto, fuso, fuso, vamos, meio, pra trás, junto, juntou, senta, em frente, deita, deita, segura, segura, isso, segura, isso, segura, isso, larga, aí, larga, não, 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 garoto, segura, isso, segura, senta, segura, senta, segura, 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 ai, galera,